Música Na verdade a gente está aqui hoje na Paralela Gift da Marisa Ota Começou essa feira porque ela sempre acreditou no design E ela foi crescendo, foi crescendo Sempre com pessoas mais interessantes ao redor dela Porque ela é efetivamente uma pessoa que acredita no design, no design brasileiro Música Meu nome é Fabiola Bergamo, eu sou designer E na OPA eu sou coordenadora de estratégias de design Música Música